Bom dia! Hoje são 24 de outubro de 2016, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, o oitavo vídeo da série é Jesus Nunca Voltará. Estou aqui mostrando de forma bem didática, bem resumida e com apoio na própria Bíblia, óbvio, que a fantasia religiosa cristã à volta de Jesus é apenas uma mera quimera, uma mera fantasia realmente. Estou aqui provando isso de forma fácil. Muito bem! Neste vídeo vou trazer aqui mais uma passagem bíblica mostrando a fantasia religiosa cristã. E trago aqui mais uma vez um trecho do livro de Leonardo Boff. Aqui está, com o título A Vida para Além da Morte. Leonardo Boff. Leonardo Boff dispensa comentários. É um grande teólogo brasileiro, doutor em teologia, homem que estudou a Bíblia a fundo, conhece a Bíblia a fundo. Pertenceu à Igreja Católica Apostólica Romana e de lá saiu há muitos e muitos anos e hoje vive com sua esposa. E Leonardo Boff é, sem dúvida alguma, o teólogo brasileiro mais produtivo, aquele que tem mais livros publicados aí, publicados no Brasil e fora do Brasil. E outro também, o Frei Beto. Pois bem, vamos aqui a mais um vídeo mostrando que a volta de Jesus é uma superstição religiosa cristã. Vamos ao quadro. Coloquei aqui, Jesus nunca voltará. Vídeo oitavo. É isso? Muito bem. Vamos aqui a Mateus. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Vamos aqui descrever essa lenda bíblica aí. Aqui, Jesus está no Monte das Oliveiras. Jesus está aqui no Monte das Oliveiras com seus doze discípulos. Muito bem. Os discípulos se aproximam aqui de Jesus, perguntando a ele quando virá. quando ele virá, quando virá o Filho do Homem e quais são os sinais da vinda do Filho do Homem. E Jesus responde aqui aos discípulos, dando ali, fornecendo vários sinais sobre a vinda do Filho do Homem. Só que os sinais aqui, fornecidos por Jesus, todos aqui estão errados. Mostram a ignorância do escriba cristão aqui sobre o mundo, sobre fome, sobre guerra, sobre conflitos, sobre doenças, etc. Os sinais aqui, fornecidos por Jesus a seus discípulos, sinais que antecedem, avisam que o Filho do Homem está para chegar, descendo pelas nuvens, cercado de anginhos, são sinais aqui repletos de erros, como vou mostrar em vários vídeos depois. No momento, vamos ficar aqui com Mateus, capítulo 24, versículos 29 a 31. Lá no Novo Testamento, o título deste capítulo aqui, versículos, é a vinda do Filho do Homem. Então, veja aí que Jesus era um apocalipsista, ou seja, previa o fim do mundo para seu tempo, para sua época. E aí as profecias aqui falharam. João Batista também previa o fim do mundo para sua época. Os discípulos de Jesus previam o fim do mundo para sua época, seu tempo. O apóstolo Paulo previa também o fim do mundo para seu tempo. O apóstolo Paulo também pensava que iria assistir vivo a chegada do Filho do Homem, descendo pelas nuvens, nessa fantasia religiosa cristã. Todos erraram. As profecias aqui falharam. Todos morreram. João Batista morreu. Os discípulos de Jesus morreram. Jesus morreu. O apóstolo Paulo morreu. E os cristãos, na ilusão, ainda continuam falando sobre a volta do Filho do Homem, que nunca voltará. Então, vamos ver aqui os inúmeros erros que estão aqui. Veja que são palavras aqui atribuídas a Jesus. É Jesus que está falando aqui. E não o evangélico Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Muito bem. Então, vamos aqui. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. Jesus diz assim para seus doze discípulos sobre o fim do mundo, sobre a volta, sobre a chegada do Filho do Homem. Jesus diz assim. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. Quem está falando isso aqui é Jesus, falando a seus discípulos sobre a chegada do Filho do Homem, descendo pelas nuvens, cercado de anjinhos. Essa fantasia aqui cristã. E aqui existem inúmeros erros. Inúmeros. Erros aqui do escriba cristão. E erros que foram atribuídos a Jesus. Vamos continuando aqui. Então, Jesus dizendo. Então, aparecerá. Veja o que Jesus diz. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Olha aí. O Filho do Homem chegando. E diz Jesus. Todos os povos da terra, todos os povos da terra, se lamentarão e verão o Filho do Homem, veja aí, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Outros eus aqui também. Depois a gente vê isso aí. E continua Jesus aqui dizendo. E ele, ele quem? O Filho do Homem. E o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, né? E aqui os cristãos, dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí estão aí as palavras de Jesus. Repletas aqui de erros. Porque o escriba, aqui o cristão, naquela época, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Daí ele cometeu aqui vários erros. E atribuiu esses erros ao próprio Jesus. Veja como Jesus era um apocalipsista. Ele pregava o fim dos tempos. A chegada do Filho do Homem para julgar ali vivos e mortos. Tudo isso aqui é fantasia religiosa cristã. E qualquer teólogo sério sabe disso. Só que essa verdade não chega aos fiéis que frequentam igrejas. Principalmente os evangélicos. Esses aí são os piores ainda. Os líderes evangélicos. Que espalham isso aqui como se fosse uma leitura literal. Só que isso aqui é sentido figurado. Muito bem. Então vamos aqui. Veja os erros de Jesus. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Muito bem. O sol é uma estrela que produz e irradia luz. Luz e calor, não é? Então o sol, ele pode escurecer. Pode. E continua aqui Jesus dizendo, a lua não dará a sua claridade. A lua não tem claridade alguma. A lua não ilumina a terra, como já mostrei isso aqui em outros vídeos. Lá, na lenda da criação de tudo, que Deus criou dois luseiros, o sol e a lua, a lua não é um luseiro. Já expliquei isso aqui. Então a lua aqui, a lua não é um luseiro, a lua não é um luseiro, a lua não produz luz, ela não emite luz, ela não clareia a terra. Pode ver, em dias de lua cheia, não é isso? Luas cheias, quando você sai de casa à noite, de carro, você acende ou não acende os faróis do seu carro? Você acende. E a lua está cheia lá em cima, não é? Mas você acende a luz do seu carro. Se você não acender a luz do seu carro, apesar de a lua estar clara lá em cima, você vai bater no primeiro carro que encontrar na estrada. A estrada é totalmente escura. Viaje aí do seu local, Rio de Janeiro, por exemplo, viaje ali do Rio de Janeiro, capital, e vá para Búzios, lá no Rio, que eu conheço, lugar lindo, maravilhoso. Amo o Rio de Janeiro, pegue seu carro, que você mora na capital, Rio de Janeiro, e vá para Búzios, à noite, com a lua cheia. Lá na estrada, você vai bater no primeiro carro, se o seu farol não estiver com as luzes acesas. Você vê aí que a lua não clareia nada. A estrada é escura, apesar de a lua estar clara lá em cima. Então, aqui, um erro aqui, tá? Outro erro aqui, ingênuo. As estrelas cairão do firmamento. Dois erros aqui, de Jesus. No escribo aqui, não é? Ora, por que está escrito assim? As estrelas cairão do firmamento. Porque os antigos pensavam, o homem muito antigo, muito ignorante, eles pensavam que as estrelas estavam imóveis no firmamento, lá nos céus. Firmamento também é uma palavra errada. Por que firmamento? Vem de firme, firmar. Firmamento. Coisa fixa. Os antigos pensavam que os céus eram firmes, que as estrelas estavam ali como se estivessem grudadas, não caíam sobre a terra, porque estavam ali como se estivessem grudadas. O sol também, a lua também. Então, veja, as estrelas cairão do firmamento. O homem antigo olhava para o firmamento, os céus, e via lá à noite as estrelas, só aqueles pontinhos luminosos bem fracos, que também não iluminam a terra, que é outro erro aqui também. Pois bem, aqui está dizendo que as estrelas cairão sobre a terra. Ora, as estrelas, na verdade, não estão acima da terra. Isso é ilusão de ótica. As estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros da terra. Elas não estão em cima da terra. Se elas caírem, uma hipótese, elas não cairão sobre a terra. Mas, como eles viam as estrelas sobre a terra, eles pensavam que as estrelas caindo iriam atingir o planeta terra. Mais um erro aqui do povo antigo. E o firmamento não é firme como eles pensam. Não é firme como eles pensavam. Muito bem. Então, continuando aqui os erros. Veja aqui no versículo 30, outra infantilidade. Jesus diz assim, Então, aparecerá no céu o sinal do filho do homem. Certo? Muito bem. E diz Jesus, Todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Jesus está dizendo aqui, que é mais uma aberração aqui do escriba cristão, Jesus está dizendo que todos os povos da terra, todos os povos da terra verão o filho do homem descendo sobre as nuvens do céu. Veja aqui essa infantilidade. Não é? Isso aqui é uma infantilidade tão grande que até uma criança de 5 anos vai dizer que isso aqui é uma fantasia, desde que ninguém diga para ela que isso aqui é a palavra de Deus, porque não é. Ora, veja o absurdo aqui. Jamais, jamais os povos do planeta terra têm a mesma visão de céu jamais. Por exemplo, vamos pegar aqui o Rio de Janeiro, Copacabana. Quando aparece ali em Copacabana passa um avião da Gol, por exemplo, ou da TAM passando por ali, as pessoas que estão na praia de Copacabana olham lá o avião passando, ali é o céu de Copacabana. Só que aquele avião que está passando ali naquele céu que as pessoas estão vendo a aeronave, essas pessoas aí estão vendo a aeronave. Só que lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, na capital, em outro bairro, os moradores ali olham para o céu e não verão essa aeronave, não verão esse avião. Isso mostra o quê? que todos os povos de uma cidade não veem o mesmo céu, não veem o mesmo fenômeno que ocorre ali. Por exemplo, vamos aqui brincar um pouco. Se Jesus aqui está descendo pelas nuvens, lá no céu de Copacabana, o pessoal que está no bairro da Tijuca não verá Jesus nos céus. É impossível, não verá Jesus nos céus. O povo da Tijuca, o povo da Gávea, não verá, porque os céus são diferentes. Um avião que passa agora cortando o céu de Copacabana, esse avião aí não é visto, por exemplo, lá em Sobral, na minha terra natal, em que os sobralenses estão ali, eles olham para o céu e não verão o avião da Gol, porque o avião da Gol não passa lá em Sobral, nem da Tã. Você entendeu? Então, é impossível os povos da terra verem o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu. E Jesus diz aqui, que todos os povos verão o Filho do Homem descendo pelos céus com os anjinhos ali tocando trombeta. você já percebeu a infantilidade do que está aqui? Se nesse momento está chovendo lá em Copacabana, o céu está fechado, chovendo, lá em Sobral, aqui em Brasília, o céu está claro, não está chovendo. Então, o povo de Copacabana está vendo a chuva, só que o povo de Brasília não está vendo a chuva. Você entendeu? Imagine isso aí em relação a países, pior ainda. O que o povo de Sobral está vendo no céu, o povo japonês não está vendo no céu. O céu está claro lá em Sobral. No mesmo momento está escuro o céu lá no Japão. Entendeu? A infantilidade do que está aqui. O problema é que líderes religiosos, principalmente evangélicos, que viajam mais ainda, colocam na cabeça dos fiéis que isso aqui é um relato literal que deve ser lido ao pé da letra. Só que tudo isso aqui é fantasia. E qualquer teólogo sério sabe disso, como vou mostrar aqui agora com Leonardo Boff. Então, veja aí o absurdo. Jesus disse que todos os povos da Terra verão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, o que é um absurdo, não é? Muito bem. E continua aqui. E ele, ele quem? O Filho do Homem, aqui. E para os cristãos, Jesus, né? E ele enviará os seus anjinhos, os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Veja aqui outra bobagem, né? que o Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. Eu mostro sempre isso aqui em meus vídeos, não é? São quase setecentos vídeos sobre religião. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. E aqui é um exemplo, Jesus está dizendo aqui que os anjinhos descerão pelas nuvens dos céus com Jesus no dia do julgamento aqui, os anjinhos ali tocando trombeta. Por que os anjinhos aqui vão aparecer na lenda cristã tocando trombeta? Por quê? Porque a trombeta nessa época aqui já era um instrumento musical. Você entendeu? Então, o homem ele cria deuses, cria anjos, cria demônios com sua cultura. Como a trombeta já era naquele tempo um instrumento musical deles, então eles colocaram ali os anjinhos descendo dos céus tocando trombeta. Eles jamais iriam colocar aqui que os anjinhos iriam descer dos céus tocando uma guitarra elétrica. Jamais. Jamais. Por quê? Porque no tempo deles aqui não havia guitarra elétrica. Entendeu? Então, o homem cria deuses de acordo com sua cultura. Porque o deus aqui hebreu dos cristãos é um deus ciumento que não aceita que outras pessoas adorem outros deuses. Por quê? Porque o homem é ciumento. Já que o homem é ciumento, então quando ele vai criar um deus, ele cria um deus ciumento. Se um homem é corno, por exemplo, o homem leva chifre da sua esposa, por exemplo, um homem corno, ele vai criar um deus corno. Você entendeu? Isso faz parte da cultura. E aqui está o exemplo. Não é? Muito bem. Tudo isso aqui gente, é fantasia religiosa. Qualquer teólogo sério sabe disso, só que essa verdade não chega aos fiéis que frequentam igrejas, principalmente evangélicas. Essas aí é que a fantasia é maior ainda. Leonardo Boff, ele foi católico, ele foi católico, doutor em teologia, conhece tudo sobre bíblia, é o mais produtivo teólogo brasileiro, o que ele escreve hoje, não podia escrever quando estava na igreja católica. Hoje, ele tem a liberdade de dizer a verdade. Ele tem lá a sua fantasia religiosa, porque ele é um teólogo cristão, tem lá sua fantasia religiosa, mas ele conhece a bíblia a fundo e diz a verdade sobre essas fantasias aqui. Veja o que diz aí Leonardo Boff, no livro que mostrei, Vida para além da morte, editora Vozes, 16ª edição, página 120, veja o que ele escreve. Esses textos, que textos aí? Os textos apocalípticos, os textos da bíblia, que tratam do fim do mundo e os demais textos também. Ele diz, esses textos não precisam, veja bem o que ele diz, esses textos não precisam ser tomados ao pé da letra. Ele está certo. Como textos proféticos acerca de como será o fim do mundo. Ou seja, nada de fim do mundo aqui, no sentido real. Não haverá fim de mundo, com Jesus descendo pelos céus, com os anjinhos tocando trombeta, muito menos guitarra elétrica. Muito bem, e continua aí o Leonardo Boff. Como escreve um bom exegeta católico, W. Trinlin, ele aqui vai dizer agora um pensamento aqui, um estudo de um exegeta católico, W. Trinlin, W. Trinlin, dizia assim, veja, aqui devemos aplicar, ou seja, nos textos que estão aqui, apocalípticos da Bíblia, Novo Testamento, devemos aplicar as leis dos gêneros literários, como nos demais textos bíblicos. Hoje, todo mundo sabe e admite que os sete dias da semana da criação não significam sete dias da semana, no sentido como nós o entendemos, senão que constituem um esquema literário com um determinado sentido teológico. O Trinlin, estudioso também, está dizendo o quê? Que hoje, hoje, todo mundo sabe e admite que isso aqui, isso aqui, é uma fantasia religiosa cristã. Todo mundo sabe, ele diz aqui, menos aqueles que frequentam igrejinhas, principalmente evangélicas. Mas todo teólogo sério sabe que isso aqui não é para ser lido como uma coisa que vai acontecer algum dia. Isso aqui é pura lenda nesse sentido. E continua aqui o Leonardo Boff. O mesmo se deve dizer correlatamente quando se descrevem os acontecimentos do fim do mundo com o escurecimento dos astros. Olha aqui, o escurecimento dos astros, o sol perdendo aí a sua claridade, entendeu? A comoção dos poderes celestes, o sinal do filho do homem, olha aqui, o som da trombetinha aqui, dos anjinhos, e o agrupamento dos escolhidos que afluem dos quatro ventos, ou seja, os cristãos aí que serão escolhidos, né? quando Jesus descer. Tudo isso aqui é fantasia religiosa cristã. Leonardo Boff aqui fez uma referência a um doutor também aqui, que entende da área, que é católico, veja, ele é cristão, mas ele sabe que a Bíblia é isso aqui, que a Bíblia não pode ser lida literalmente ao pé da letra, porque isso aqui tudo é fantasia. na verdade o que é isso aqui? É porque os cristãos na época sofriam muito, não é isso? Sofriam muito. Os cristãos na época eram perseguidos aqui, eles eram perseguidos, não é? Eles apanhavam ali, eram torturados, havia uma perseguição aqui dentro do mundo judeu, porque Jesus era judeu, então aqui Jesus tinha um pensamento diferente de muita gente aí da época e isso contrariava. O povo judeu aqui na época de Jesus era dominado pelos romanos, eles queriam que os romanos fossem embora dali, os romanos mandavam ali na Palestina, então tudo isso era sofrimento para eles, então esse povo aqui, o povo judeu e o povo também aqui cristão, eles desejavam que chegasse o Messias, o Cristo, um homem forte, que iria expulsar da Palestina os invasores, os romanos, o povo aqui sofria muito com a dominação romana, e eles queriam que os romanos saíssem da Palestina, vão embora cara, essa terra é nossa, entendeu? Eles diziam isso, os cristãos e os judeus também, os romanos vão embora, essa terra é nossa, como os cristãos aqui não tinham força para expulsar os romanos, e os judeus também não tinham força para expulsar os romanos, eles ficavam aqui sonhando com a chegada de alguém forte que viesse aqui acabar com o sofrimento deles, você entendeu? Então, não veio esse forte aí, muitos apareceram, Jesus apareceu também como se fosse um forte, só que Jesus era muito fraco também, tanto é que foi morto pelos romanos, os romanos pegaram Jesus e o mataram, como fez com muitos outros que apareciam ali dizendo que eram o salvador que iria salvar o povo judeu do jugo romano, então o sentido disso aqui, como os cristãos sofreram muito nessa época, eles escreveram isso aqui não de forma literal, dizendo que o frio do homem iria descer pelas nuvens com os aginhos ali, tocando trombeta, não é nesse sentido, eles diziam aqui porque eles tinham a certeza de que apareceria alguém para livrá-los e que esse alguém iria julgar aqui os romanos e outras pessoas ruins, só que nada disso aconteceu, Jesus morreu e os romanos continuaram dominando a palestina